E é Rimina e Armeiro. Quando você escuta esse nome desses colombianos maravilhosos, o que que vem na sua cabeça? Armeiro faz o cruzamento, Robert! Goooool! Robert do Palmeira! Bate ali o Dudu, joga lá dentro! Goooool! Goooool! É do colombiano Minas! Estou aqui com minha irmã! Estou aqui com minha irmã! Para do Brasil! Para do Bahia e Palmeira! Que seu nome, meu irmão! Estamos juntos, meu irmão! Estamos juntos, meu irmão! Agora sim! Vamos, vamos, vamos! Corre! Corre! Me levanto! Me levanto! É muita dança para pouco o vídeo, né? Boa galera, beleza! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal! Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva! Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir! Vamos falar a respeito de Mirassol, que é o nosso próximo jogo do Campeonato Paulista! Mas eu ainda queria finalizar a respeito do Clássico! Dorival Júnior, logo após a partida, ele falou em entrevista coletiva e disse que o resultado foi injusto para o Santos! Será que foi injusto mesmo? Até ressaltou se o resultado foi injusto! O resultado não tem nem o que falar! Mais do que injusto! É que é difícil você explicar uma derrota, mas foi mais do que injusto por tudo aquilo que nós produzimos, o que nós criamos, a maneira como nós jogamos, a posse de bola que nós tivemos, a paciência que nós fizemos na partida, as muitas oportunidades que foram criadas... Bom galera, eu não vejo como injusto, o Palmeiras finalizou igual o Santos na partida, só que o Palmeiras foi mais eficiente, assim como nos confrontos da Copa do Brasil! O Santos não soube aproveitar as chances que teve, Fernando Pras talvez na melhor partida da sua carreira e o Palmeiras mais uma vez bateu o Santos na Vila Belmiro! Cadê a novidade? Agora falando a respeito de Palmeiras e Mirassol, o Palmeiras provavelmente vai usar uma equipe alternativa contra o Mirassol! Hoje o Antônio Carlos fala muito bem, diga-se de passagem, ele deu uma entrevista coletiva e falou a respeito de alguns pontos, se liga aí! É, então, isso já foi dito depois do jogo contra o Santos, a gente na rodinha lá, a gente conversou, o Pras, o Felipe Melo, que são os jogadores mais conceituados, falaram né? Que passamos por quatro jogos de grandes batalhas, grandes guerras, então a gente não pode deixar cair! Geralmente, time grande, assim, às vezes a gente tropeça em pedras pequenas, entendeu? Então a gente não pode deixar cair, a gente tem que continuar treinando, continuar fazendo aquilo que o professor Eduardo pede, o que a comissão técnica pede, a gente tem que continuar treinando pra que a gente consiga manter esse nível dentro de campo, pra que a gente possa trazer as vitórias pra casa. É, então, isso foi mostrado, tá sendo mostrado em todos os treinamentos, né? Sempre quando, depois de um jogo, os jogadores que jogaram mais, eles ficam dentro lá do... fazendo fisioterapia, essas coisas, massagem... O professor Eduardo chama a gente e fala do que cada um precisa mostrar pra ter aquela oportunidade. É, então, é isso que acontece, cara, eu acho que quando o jogador que tá no banco, é, é, ele é bem treinado, ele é bem preparado, eu acho que quando ele vai ter oportunidade, ele vai tá preparado, entendeu? Isso acontece com vários jogadores, várias vezes aí o Fabiano acabou de voltar de uma lesão pegando um clássico contra o São Paulo e foi muito bem, muito bem. Então, é isso que acontece, é, a concentração, o foco e o trabalho do professor, isso é muito importante pra quando o cara tiver oportunidade, ele responder. Bom, galera, hoje é terça-feira, o clássico foi no domingo, mas o Felipe Melo ainda é assunto. Ele é assunto nos programas esportivos, é assunto nas redes sociais e, com certeza, o Felipe Melo, hoje, no elenco do Palmeiras, ele não apenas fala, ele joga. Ele é um dos jogadores mais consistentes do Palmeiras, ele não fez nenhuma partida ruim, pode não ter feito nenhuma partida fenomenal. Eu acredito que ele mantenha a média e isso pra um jogador da posição do Felipe Melo, que é a posição de volante, é importantíssimo. Não precisa ter partidas extraordinárias, é só manter a média e isso ele tá fazendo muito bem, tá chamando a responsabilidade e eu acho que a imprensa aí, parte dela tá gostando muito aí do Felipe Melo, dá pra perceber pelos comentários, mas uma parte invejosa já começa a se incomodar bastante com o jogador e isso é muito positivo pro Palmeiras e também pro marketing pessoal do Felipe Melo. Mas, como eu havia dito, o foco é Palmeiras e Mirassol, agora quarta-feira no Allianz Parque e provavelmente nós vamos ter uma equipe alternativa, tendo em vista que alguns jogadores estão servindo seleção e outros jogadores podem ser poupados e alguns testes também podem ser feitos. Então eu não tenho uma equipe aqui que pode até soar um pouco estranha, mas eu acredito aí que é interessante dar chance para alguns jogadores que não vem sendo utilizados. Se liga aí, eu entraria com o Fernando Pras no gol, manteria o Fernando Pras. Na lateral direita o Fabiano, a zaga composta por Antônio Carlos e Edu Dracena. Na lateral esquerda, Egidio. Como primeiro volante, Arouca, sim, eu daria um descanso para o Felipe Melo. Meia de ligação, Tietchê, que volta de lesão, então eu manteria essa sequência do Tietchê. Michel Bastos, Rafael Veiga e Roger Guedes. E Rafael Marques como centroavante, sim, eu utilizaria o Rafael Marques como centroavante. Não colocaria o Eric nessa equipe, eu sei que ele merece ter uma chance também, como outros jogadores, como o Vitinho, por exemplo, também merece uma chance nesse jogo. Mas eu entraria com essa equipe pensando também que a gente precisa manter a regularidade, manter a primeira colocação para decidir os jogos no Allianz Parque. Então é importantíssimo dar chance para alguns jogadores, mas pensar na vitória para manter aí a primeira colocação na tabela geral e decidir os jogos em casa. Porque vai ser importante para o Palmeiras manter aí o foco no Paulistão, mesmo fazendo alguns testes, porque decidindo em casa certamente o Palmeiras é favorito. Porque já são 17 jogos de invencibilidade e na nossa casa é diferente, né? O Palmeiras tem jogado muito melhor no Allianz Parque, tem jogado muito bem fora, mas tem jogado muito melhor no Allianz Parque. Então é de suma importância decidirmos em casa, galera. Para você que não é inscrito do canal, peço que se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Foi foda fazer esse vídeo aqui, mas tá feito. Dá um descanso, volto aí no pós-jogo contra o Mirassol. Tamo junto, até a próxima e valeu!